Os números da Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios, PNAD, 2012, colocam novamente o Maranhão em situação vexatória, principalmente no quesito educação. No governo Rosiana Sarney, a quantidade de pessoas com 15 anos que são analfabetas aumentou em relação a 2009, quando ela iniciou o terceiro mandato à frente do Estado. De acordo com a pesquisa divulgada pelo IBGE, em 2009, o percentual da população analfabeta na faixa etária de 15 anos era de 19,1%, ou 872 mil pessoas. Em 2012, os números revelam que esse percentual de analfabetos subiu para 20,8%, o que equivale a 986 mil pessoas. Embora tenha reassumido o governo do Estado em 2009, com a promessa de recolocar o Maranhão nos trilhos e ter sido reeleita no ano seguinte, defendendo esta proposta, a atual governadora comanda atualmente um Estado onde o número de analfabetos é maior do que aquele encontrado por ela quando Rosiana assumiu o governo em abril de 2009. Não custa lembrar, no dia 27 de setembro de 2010, às vésperas da eleição daquele ano, o editorial do Jornal da Família Sarney afirmou que a reeleição da então candidata, a governadora Rosiana Sarney, que disputava o quarto mandato, seria fundamental para consolidar a política de desenvolvimento por ela iniciada. Um ano antes, a governadora, que já havia exercido dois mandatos entre os anos de 1995 e 2002, assumiu o comando do Estado pela terceira vez por força de uma determinação do TSE, após a controversa cassação do mandato do governador Jackson Labo. Os indicadores apresentados agora pelo IBGE mostram que, de todos os Estados do Nordeste, que, por sinal, registram o maior índice de analfabetos na população com idade acima de 15 anos, dentre todas as regiões do país, o Maranhão é o único que apresentou aumento na quantidade de pessoas reféns do analfabetismo. Lá se vão quase cinco décadas de atraso para o Maranhão. E a oligarquia ainda quer mais outros quatro anos à frente do poder. É mole.